O projeto Juntos na Prevenção começou com a vinda de uma agente comunitária de saúde propondo para a escola a parceria entre escola e posto de saúde na luta contra a ADST, AIDS e gravidez na adolescência. E foi aprovado o trabalho tanto na parte de rodas de conversa e também a distribuição de preservativos, como muitos lugares no bairro. Hoje em dia o índice de AIDS está aumentando. Não podemos mais ficar calados nos omitir. O jovem tem direito a ter conhecimento sobre o seu próprio corpo. Tem direito de se prevenir. Ele tem direito a ter informações de como poder viver melhor. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse projeto entrou aqui na escola através, com aprovação, dos órgãos colegiados, que é a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola. Então, as agentes comunitárias de saúde estiveram na escola, divulgaram o projeto para a comunidade, com os representantes da APM e do Conselho de Escola. E falando da importância, o pessoal aprovaram. E aí foi o primeiro passo para que outras ações viessem a acontecer. É um projeto da Secretaria da Saúde, em conjunto com a Secretaria Estadual da Educação, que veio a somar ações, junto com o projeto da Secretaria da Educação, conhecido como Saúde de Prevenção nas Escolas. E também, Prevenção também se ensina, que já são orientações previstas nos planos de aulas, com os que os professores de Ciências e Biologia trabalham, orientam os alunos a respeito de prevenções, tanto de gravidez precoce, como de doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar, linkado com as ações das escolas que já existem, vem contribuir para a melhoria da comunidade, de forma geral. Aqui na escola foi marcada uma ação que o dia 23 do 8, onde vários convidados vêm vestigiar e tomar conhecimento do projeto. Aqui na escola, nós decidimos que, inclusive, nesse cantinho aqui, vai ser um canto de divulgação, conhecido como cantinho da prevenção, que é um canto de divulgação onde diversas informações vão ser colocadas, né? Diversas informações vão ser colocadas, então, cartazes, distribuição de preservativos, conscientização, fonetes, etc. Então, nós vamos criar aqui um cantinho da prevenção, que vai, juntamente com o apoio do creme escolar, vai nos fortalecer nessa campanha sobre a prevenção. Essa ação conjunta da Secretaria da Educação com a Secretaria de Saúde, ela se originou através de uma resolução chamada Resolução Conjunta e vem aí a legalizar, vamos dizer assim, respaldar todas essas ações. Então, os preservativos chegam na escola através do posto de saúde aqui, onde as agentes comunitários de saúde a cada 15 dias trazem aí quatro caixas de preservativo masculino e deixam na escola. A gente está fazendo a distribuição para os alunos que necessitam e que buscam conosco.